Equação do primeiro grau, você sabe fazer? Como é que você faz isso aqui? Que tal se testar e deixar um comentário para mim com a resposta? Bem tranquilo, né? Mas o que eu quero trazer para vocês é uma coisa muito legal, tá? A maioria das pessoas provavelmente viria fazendo aqui uma multiplicação. E poderia fazer dessa forma sim, tá? Mas tem um jeito mais legal. Olha, como 52 dá para dividir pelo 4, e aqui é uma multiplicação, né? Quando tem número e parênteses, é multiplicação. Você pode manter o x mais 2 e passar o 4 para o outro lado, dividindo. Olha que legal, pessoal. 52 dividido por 4, só fazer a quantia da 13. E aí, como ficou só o x mais 2, eu nem preciso do parênteses mais, tá bom? E aí, direto, passo o 2 para o outro lado, ele vai ficar diminuindo, né? 13 tira 2, 11. Olha como é que isso aqui ficou rápido, né? Muito legal, né? E como é que seria o jeito, né? Que a maioria das pessoas iria fazer assim, ó. 4 vezes x, 4 vezes 2, que é 8, igual a 52. Aí ficaria 4x, e aí fazer 52 menos 8, que é 44, né? E, finalmente, 44 dividido por 4, que é 11. Claro, dá o mesmo resultado, tá certo também. Só que bem mais legal, bem mais rápido assim. Você sabia que podia fazer dessa forma? Escreva pra mim aqui um comentário, tá? Antes de ir embora, dá aquela moral, curta aqui o vídeo, verifica se tá inscrito no canal, se não tiver, inscreva-se. Muito obrigado pra quem já faz tudo isso. Valeu, pessoal. Tamo junto, hein? Tchau.